Então, sejam bem-vindos de volta. Ontem, paramos discutindo onde nós nos encontramos na dispensação atual. E a gente passou por várias linhas que ilustram isso. E a gente olhou para os eventos externos que se relacionam aos Estados Unidos ou ao nível mundial. A gente vê os problemas mundiais acontecendo atualmente. Isso nos ajuda a entender por que precisamos das linhas, porque há uma complexidade, uma bagunça, o que acontece no externo. Nada é claro, especialmente quando se trata de uma era de informação, uma guerra de informação. Há tanta informação e dependendo da perspectiva dessa informação e a maneira como os países lutam uns contra os outros com a informação. Isso torna essa história mais difícil, muito mais difícil para vê-la claramente, a não ser que usemos a metodologia de parábolas em linhas. Para dar um exemplo, a gente discutiu nas semanas passadas na Austrália. Talvez já fazem seis semanas que a gente apresentou e a gente passou pelas linhas do protestantismo. E a gente não fez uma discussão completa sobre esse assunto, mas a gente voltou para os começos dos 1800s. Qual era o argumento que os protestantes faziam na América? Os protestantes, os conservadores americanos, eles não usavam o termo evangélicos. Esse termo se desenvolveu durante o tempo. Mas os protestantes conservadores, no começo dos 1800s, qual era o problema deles com respeito à constituição, à posição deles? A posição deles com respeito à constituição durante os anos 1800s era que isso era um documento secular e satânico, que não mencionava Deus, não mencionava Deus como aquela força por trás dos Estados Unidos, não mencionava que os Estados Unidos tinham respeito para com sua autoridade. eles sentiam que Deus estava deixando por fora da constituição. Para eles, a constituição era um documento satânico e eles atacavam a constituição durante os primeiros anos 1800s. E logo no final do 1800s, a gente saiba da crise do decreto dominical e a ideia com a constituição não era de abolir, mas de emendar. E a ideia era emendar, acrescentar uma emenda a propósito, não foi dito antes, mas os Estados Unidos são uma nação cristã que está fundada em princípios bíblicos e de lei e moral. todo esse movimento, esse problema do decreto dominical no Congresso era parte da discussão, mas por trás dessa história do decreto dominical, o que eles estavam tentando conseguir era que uma emenda fosse feita à constituição. em nossa história, qual a definição protestante, qual a visão protestante sobre a constituição? A visão deles hoje, o ponto de vista deles, é que essa constituição sempre foi cristã. Desde o começo. E só depende da forma como é lida. Eles falam agora, voltem à história, e eles eram os pais peregrinos, eles eram protestantes, não iberdeístas. Protestantes têm a liberdade dada pelo Estado, mas somente os protestantes. não tem nada nessa constituição que dê benefício a outras religiões. Então, a perspectiva protestante com respeito à constituição, ela mudou durante o tempo. Começando com essa posição que era um documento satânico que precisava ser emendado, que precisava... E hoje se fala que esse documento sempre foi cristão e as pessoas simplesmente não sabem interpretar e ler corretamente. o que se diz hoje nesse contexto da guerra de informação é muito mais sutil, muito mais difícil reconhecer se você é a favor ou contra a constituição. O argumento hoje em dia é muito mais complexo. Hoje, ambos os lados dizem nós amamos a constituição, a constituição é correta e apenas depende de como você lê. E sendo que estamos nessa era de informação, precisamos de linhas e essas histórias ainda mais. Lá atrás, quando os Estados Unidos podem formar uma colisão contra a Alemanha nazista. ainda no tempo de Guerra Fria, você conseguiria ainda dividir entre as duas frentes. Hoje é muito mais complexo, muito mais complexo. se você olha os republicanos, Roger Stone, Paul Manafort, você pode dizer que existe uma guerra de informação entre Estados Unidos e Rússia. E o que eles vão falar? Eles vão falar, depende como você lê as fontes e depende também de qual confiáveis são essas fontes. No começo dos anos 1800, eles sabiam muito claramente que estava sendo estabelecida uma ditadura, Napoleão, isso era bem evidente. Quando você fez Stalin, as pessoas sabiam que eles tinham um ditador. Hoje, com Vladimir Putin, se você perguntar um russo qualquer se você perguntar se você tem um ditador, será que eles vão responder sim ou não? Depende. Isso depende das ações de Vladimir Putin. Precisamos entender que as coisas se tornaram muito mais complexas quando chegamos ao fim desse grande conflito. Então, a gente olha para o que essas linhas são e a gente tentou focar um pouco mais porque elas descrevem uma dispensação, a última dispensação dos sacerdotes, o tempo de Trump. Já entramos por alguns meses nessa dispensação e muitas pessoas ainda têm problemas. Eu quero que entendamos por que nós estamos com esses problemas, por que essa dispensação é tão difícil para nós. Então, a gente olhou para algumas das linhas. Na verdade, olhamos para o padrão, o gabarito, a maneira como Ellen White descreve o tempo de Augusto e Jacó. A gente olhou isso de uma maneira literal. Fechamento da Porta da Graça, Segunda Vinda e o tempo de Augusto e Jacó. E a gente focou especificamente nesse parágrafo, nessa frase, onde ela diz que todo suporte terreno, o apoio terreno será cortado. Eu sei que essas linhas são difíceis para enxergar, mas a gente vai tirar fotos durante os intervalos. A gente viu, então, não há suporte, não há apoio terreno. A gente viu que isso foi escrito no contexto do grande conflito da versão 1888 e quando foi lançada a versão de 1911. A gente viu isso também no capítulo 12 do Desejado de Todas as Nações. A gente olhou para o capítulo onde isso foi escrito. E esse capítulo chama A Tentação. Então, o que Ellen White fez? Ela pegou esse tempo de Augusto e Jacó e comparou e contrastou com essa experiência de Cristo no período de Cristo no deserto, os 40 dias. E isso já é conhecido por algum tempo, já mais de um ano esse movimento. A gente já sabe disso. Mas a gente sabe que isso tem que ser entendido como fractal. A gente olhou para as duas linhas de Israel Antigo. A gente tem a experiência dos discípulos. a gente tem a experiência de Cristo. O primeiro sacerdote e a segunda ordem de Melquisedeque e como ele estabelece esse sacerdócio. A gente tem os discípulos e logo a história do discípulo, discipulado, do sacerdócio e a segunda ordem de Melquisedeque. A gente consegue dividir essa história em duas linhas. e isso conecta a história depois de Getsemaní, depois da cruz. A gente tem o tempo de angústia e todo o suporte terreno é cortado. A experiência no deserto onde a Ana White compara e contrasta. E logo temos a experiência dos discípulos que tem depois da cruz no tempo de angústia. os 40 dias deles depois da cruz. Podemos ir para essas histórias em muito mais detalhe, mas por causa do tempo nessa campal não vamos fazer entrar em muito detalhe. mas vale a pena. Logo fomos para um sonho que a Ana White teve. A gente queria definir o que significa ter todo o suporte ao apoio terreno cortado. a gente a gente a gente que 1869 uma porção de uma grande multidão partiu para uma jornada e essa porção é a pedra cortada da montanha essa montanha sendo adventismo. Eles começaram com todas as suas carroças, o material carregado nessas carroças que foram puxadas por carvalos e eles tiveram suas meias, seus sapatos, calçado. Eles sobem então nesse caminho que acende um lado uma muralha branca e outro lado um abismo. E esse caminho vai ficando cada vez mais estreito e chega ao ponto onde eles precisam deixar as carroças para trás e eles deixam então as carroças e algumas das pertences deles. Algumas coisas eles colocam em cima dos cavalos e eles conseguem então continuar a jornada. Chega então ao ponto onde essa bagagem os empurra para o lado do abismo porque o caminho fica cada vez mais estreito. Sendo assim eles precisam deixar para trás a sua bagagem. E nesse ponto eles eles percebem que os cavalos também precisam ser deixados para trás. Então eles descem dos cavalos deixam os cavalos para trás e logo continuam a pé. Nesse mesmo ponto onde eles começam a andar a pé eles percebem as cordas que são soltas por cima do muro em cima deles. Eles não conseguem ver além do muro. então eles não sabem onde estão fixadas seguradas essas cordas mas eles veem que essas cordas lhes dão segurança estabilidade. Então eles continuam a pé segurando nessas cordas. Eu não sei quem aqui de vocês gosta de escalar na rocha na montanha. eu gostava muito. E você vai ver que sapatos não ajudam muito se você quiser subir eles mais atrapalham. Então eles tiram seus sapatos cansados e eles continuam de meias. Assim eles conseguem caminhar mais firmemente. Agora aqui nesse ponto eles deixam para trás seu calçado seus calçados mas chega ao ponto eles têm que andar descalços. Então eles tiram as suas meias e assim continuam. Quando você vai escalar você sabe que se você for escalar descalço isso vai cortar seu pé a não ser que você tenha um pé muito resistente. Então existem sapatilhas específicas para esse propósito. essas sapatilhas têm um formato muito justo para seu pé. Então você pode ainda usar seus dedos do pé eles te dão certa firmeza. Mas eles não têm essas sapatilhas eles vão descalços. Então nesse ponto Ellen White fala que há pessoas que ficam para trás. Então a gente marca o começo da jornada no tempo do fim e aqui se forma esse grupo. Temos dois marcos dessa dispensação e a gente chega a 11 de setembro e essas cordas são deixadas soltas e essas cordas significando as linhas o ensino por parábolas é uma característica do segundo anjo. logo que ela começa a falar daqueles que são deixados para trás em cada marco que não eram preparados isso é entre 2012 e 2014 quando os primeiros começam a experimentar sacudiduras grandes nesse movimento. 2014 eles chegam ao ponto aqui onde esse caminho ficou tão estreito que eles precisam colocar quase todo seu peso nessas cordas e as pessoas estavam bastante felizes eles tinham bastante confiança nessa história nessa história do decreto dominical a história da chuva serodia as pessoas exclamam eles têm apoio de cima mas eles não sabem onde essas cordas estão fixas mas nesse ponto de história eles não se importam eles estão bem com isso eles sabem apenas que essas cordas são seguras então eles têm certa confiança eles conseguem jogar seu peso nessa corda eles sabem eles sabem que tem suporte de cima eles mas ainda eles conseguem caminhar com seus pés nesse caminho cada vez mais fino então essas cordas ficam cada vez mais grossas e agora eles precisam não conseguem mais segurar apenas com as mãos mas precisam abraçar essas cordas então ela começa a notar sangue ao longo dessa muralha branca como eu disse quando você for escalar você vai usar sapatilhas senão você vai cortar seus pés e a gente vê então que esse caminho machucou os pés daqueles que vieram antes mas esse sangue que eles veem ele os deixa mais encorajados há outras pessoas que já viajaram esse caminho e conseguiram passar para o outro lado logo eles chegam até o albismo e Ellen White descreve a experiência deles eles estão no precipício estão ali perto do abismo e a gente vê esse linguajar que a gente conhece da história de Cristo no deserto e de Cristo no Gessematse a gente chegou então em 2019 tempo de angústia a gente chegou nesse ponto agora agora ela é postando o sonho dela meu marido perdão meu esposo estava precisamente diante de mim grande gotas de suor caíam lhe da fronte as veias de seu pescoço e têmporas haviam crescido tanto que atingiam duas vezes seu volume normal e gemidos abafados e agonizantes vinham dos seus lábios o suor escorria-me pelo rosto e eu experimentava uma angústia tal como ainda não havia provado terrível luta estava diante de nós fracassamos ali e todas as dificuldades de toda a nossa jornada teriam sido em vão eu quero olhar agora para a história de Gessemani ele vai citar no deserto da tentação o destino da raça humana estava em jogo Cristo era o conquistador agora o tentador havia chegado para angustiar por uma última vez então nessa citação ela compara o teste o último teste de Cristo no Gessemani com a aprovação no deserto quando Cristo foi levado ao deserto para ser tentado ele foi guiado pelo Espírito Santo de Deus ele não fugiu da tentação ele foi para o ele não chamou a tentação ele foi para ficar sozinho agora pelo jejum e preparo ele ia preparar-se desculpem desculpem gente foi muito rápido essa referência não consegui abrir então tudo que a gente consegue pegar desse parágrafo a gente já falou desses textos em Uganda eu quero que a gente vê que a experiência do deserto está espelhada na experiência da cruz e de Gessemani a gente precisa ver nessa experiência do deserto que não foi uma coisa que aconteceu nesse movimento não é coisa que acontece durante uma hora ou um dia alguém fez a pergunta ontem sobre as situações de Cristo se isso acontece durante algumas horas eu disse que esse teste não virá ao movimento em questão de poucos dias mas isso se torna o tema de um período então essa experiência deles perto do abismo é uma experiência que acontece no contexto e não apenas durante um período curto então vamos voltar amanhã para esse período de deserto mas eu queria que essa situação fosse bem esclarecida que demonstra que essa experiência de Cristo no deserto a Bíblia não nos dá tanto detalhe ele jejuou durante durante 40 dias isso parece difícil agora quando Eli White descreve isso ela descreve que essa fraqueza e essa fome e essa agonia mental ela descreve tudo isso da mesma maneira como vemos descrito em Getsemane e ela faz uma comparação e contraste e também aqui no sonho a gente discutiu o que eles tiveram que experimentar ao passarem pelo abismo de um lado para o outro ela descreveu isso sendo uma terra que não podia ser descrito por nada terreno não era um sol que iluminava então isso é tempo de augustia para segundo advento esse período isso é descrito como um período onde não tem suporte terreno nenhum apoio terreno a gente pode dizer que as pessoas precisam deixar para trás sua mundanidade e a gente discutiu o que era essa mundanidade a gente pode olhar para as linhas do movimento e a gente pode falar das ideias preconcebidas com respeito ao reino e essas duas a gente vai discutir isso mais para frente mas a gente aplicou isso também a uma maneira pessoal nível pessoal a gente precisa aplicar isso no nível pessoal se o movimento está passando por essa experiência nós também passamos e a gente precisa entender que nós não estamos preparados e muitas pessoas sentem que a gente tem uma mensagem de igualdade e assim estamos preparados e o meu medo é que muitas pessoas estão compartilhando essa mensagem falando de igualdade mas estão falhando exatamente no teste existe um perigo que as pessoas pensam que estão passando no teste sendo que na verdade estão falhando nele as linhas nos ensinam isso e dependendo se nós estamos dispostos de abrir os nossos olhos nós poderíamos ver isso uma irmã perguntou será que a experiência do deserto termina com o aumento de conhecimento sim é assim mas a gente precisa de vários marcos para explicar essa história a gente ainda está no tempo de angústia eu acho que não todos os problemas terminam nesse fim do tempo de angústia mas a gente recebe pão e é ali onde o anjo descende ele começa a alimentar a Cristo a gente recebe forças para aguentar eu vou apagar então essa linha do sonho eu vou colocá-la debaixo das linhas que a gente está que a gente colocou aqui no cantinho isso tudo é a nossa dispensação é a colheita dos sacerdotes nós temos E já coloquei isso aqui. Aqui em cima, a gente tem um caminho e no final do caminho eles começam a perguntar quem está segurando essas cordas. Onde elas estão seguras, fixas? Então, voltando para a história dessa experiência de chuva serodia. Eles dizem que a gente tem suporte de cima, mas eles não perguntam quem está segurando. Agora, antes, eles não precisavam colocar todo o seu peso nessas cordas. Eles não precisavam colocar toda a sua confiança nessas cordas. Agora, nesse ponto, eles reconhecem e veem que Deus está segurando essas cordas. Eles têm fé para passar desse abismo. Logo, a gente descreveu que são essas cordas, essas cordas, são essas linhas, são o ensino por parábolas, que acontecem sobre o segundo anjo de 9.11 até a mensagem do Clamo da Meia-Noite. Apenas uma outra descrição daquilo que chamamos linha sobre linha. Então, a gente entende que essas cordas os acompanhavam durante a viagem toda, desde o 11 de setembro. Então, o que nos trouxe até esse período são essas linhas, as linhas que nós temos estado ensinando. Então, nesses últimos seis, oito meses, não foi tempo de esperar uma nova mensagem. A gente está num período onde não há pão, onde ele deixa esse movimento com fome. Não é um período, uma mensagem, onde tivesse uma mensagem de julho de 2018. A gente não poderia ter tido essa mensagem naquela época. A única coisa que vai nos ajudar a passar pelo tempo de angústia é a confiança das linhas. Agora, a pergunta feita aqui é, como eu sei que estou passando pelo teste de igualdade? Como eu vou saber que nós estou falhando nesse teste? E isso depende de quanto nós confiamos nas linhas. E há pessoas que falam, olha, a gente não vai assistir mais você porque você fica só pedindo. As pessoas não entendem o quanto precisam saber confiar nas linhas. Tem um jornalista muito interessante que faz, que destacou, que explicou isso de forma bem legal, como existe essa, o nome dele é John Stewart. E ele é um comediante, em primeiro lugar, mas ele também se tornou um cometerista em 1999. E o que ele dizia sobre Fox News deixou muitas pessoas preocupadas. O que a gente precisa entender é que, quando essa mensagem foi ensinada ano passado, foi exatamente para as pessoas que estavam se apegando a pensamentos conservadoras, que estavam apegando ideias conservadoras da direita. Então, por isso essa mensagem precisava ser tão clara contra o sexismo, contra a homofobia. O que a gente precisava ser bem expresso, isso era forte naquele tempo. Mídia da direita, ruim. Mídia da esquerda, boa. Trump, ruim. Obama, bom. Isso precisava ser bem claro, bem... Mas agora, entrando em uma nova dispensação, a gente precisa refinar. A gente começou a ver os problemas com a mídia da esquerda. A gente começou a ver os problemas com os líderes da esquerda, Obama, Clinton. Eu mencionei John Stewart porque ele disse uma coisa recentemente, numa entrevista. Teve um homem que o entrevistou e perguntou sobre o clima político nos Estados Unidos. E John Stewart deu uma informação do tempo de George Bush e Obama e a maneira como eles lidaram com liberdade de expressão. E uma vez que ele começou a apresentar, ele foi chamado para a Casa Branca porque ele dizia coisas no show dele que eram bastante delicadas. E ele falava contra a Casa Branca. Ele estava humilhando o presidente, mostrando as inconsistências nessa administração. E ele começou a enfrentar problemas. Ele não queria entrar em muitos detalhes. E o entrevistador começou a perguntar quem era o presidente. Ele falou, Obama. E ele disse, então, realmente é engraçado até que se trata do seu cara. A gente vê que as pessoas não têm problema externamente, mas internamente, sim, temos um problema quando a gente fala de uma maneira inflamatória, desrespeituosa contra Trump. Mas temos um problema com o problema com o Obama e o Clinton. Isso é engraçado, isso é tudo bem criticar, mas até que começam a criticar aquele que você defende. Ou seja, é muito fácil dizer e começar a falar essas coisas. É muito legal você falar contra o 18 de julho, o ataque de Nashua, que isso não existe. É fácil falar isso. É fácil dizer que o racismo nos Estados Unidos é errado. Agora, fica cada vez mais difícil quando as pessoas aqui no movimento começam a fazer desculpas. E a gente diz, confia nas linhas, não fiquem postando mensagens provocantes. Não fiquem postando coisas só da esquerda. E quando a gente começa a dizer essas coisas, a gente diz, confia nas linhas. Então, começam a surgir as desculpas. E as pessoas dizem, sim, mas eu sou cidadão de dois países. Do país de Deus e também do meu país. E onde a gente tem isso, que Deus te oferece uma dupla cidadania? Quando eu falo que tem que confiar nas linhas, as pessoas pensam que é uma declaração simples. E eles não percebem que as linhas estão condenando as suas próprias práticas hoje. Não é mais FFA, Food for America, o problema. Isso já foi, já é passado. Essa divisão já aconteceu. Nós precisamos agora confiar nas linhas. Não é sobre resurgitar o 18 de julho, mas sobre a nossa experiência agora, como nós devemos nos comportar agora. Devemos esperar o aumento de conhecimento para estudar a questão do LGBT? A nossa mensagem será muito similar para defender... Então, a primeira pergunta. As pessoas podem estudar, ficar à vontade. As pessoas não confiam nas linhas, as pessoas não aplicam as linhas para eles mesmos. Eles aplicam essas linhas para os outros. Eles aplicam para os conservadores, para os colegas, famílias, os adventistas e Future of America, mas não aplicam as linhas para eles mesmos. E eles não colocam, eles não aplicam o mesmo padrão para eles. Então, vamos voltar para as linhas. A gente discutiu o abismo. São o único... que nos leva do marco do fechamento da porta da graça ao segundo advento. 2019 a 2021. Logo começamos a discutir algumas outras coisas. A gente colocou Atos 27 aqui. A gente falou das duas linhas de Atos 27. entre o aumento de conhecimento e a formalização do decreto lumical. foi ali onde Paulo deu a mensagem para o navio logo eles sofrem naufrágio quando viram então terra eles conseguiram calcular a distância a gente avançou de Atos 27 e só queria lembrar vocês rapidamente estamos no começo de Israel moderno 22 de outubro de 1854 a gente acabou de passar desse ponto intencionalmente não marquei o fim da disposição deles nessa história porque isso requer um estudo mais profundo logo avançamos para as revoluções a gente pulou da história milerita para o assunto das revoluções porque a gente chegou a esse estudo através da história dos mileritas a gente passou a gente viu como eles se identificaram como como eles estavam vivenciando essas parábolas das 10 virgens a gente desenhou a linha dos 144 mil e por debaixo a gente colocou a experiência deles como eles haviam experimentado o tempo de tardança o 19 de abril a tardança a gente alinhou com o ano de setembro 2014 no seu primeiro sentido é 12 de julho 21 de julho há um ponto no meio dessa história dessa experiência dessas viagens que é descrita na parábola como metade do caminho logo na conclusão uma porta fechada que se alinha com 2019 no seu sentido primário o primeiro entendemos que esses três marcos tardança clama da meia-noite porta fechada são todos símbolos que são de Mateus 25 e os símbolos que a gente queria destacar era 21 de julho metade do caminho e meia-noite vamos encerrar em breve 21 de julho é metade do caminho nessa história onde setembro até o decreto dominical 2014 é meia-noite o metade do caminho em nossa linha de reforma foi assim como se desenvolveu inicialmente esse estudo sobre as revoluções identificar como metade do caminho mas mas como foi que 2014 se tornou um marco mais uma vez vamos passar rapidamente por essa história 2014 se tornou um marco através de um estudo mais profundo e compreensão dos 2520 a chave que abre o tempo particularmente com respeito aos 126 e os 151 e os períodos de tempo então em 2018 quando nós estudamos esse assunto de 2014 e os períodos os períodos proféticos concluímos o seguinte o 151 até o 2014 te leva para 1863 o que a gente acabou de fazer aqui a gente fez uma aplicação em parábola de literal para espiritual então quando você voltar para 1863 temos uma metade do caminho literalmente é uma metade do caminho na história de revolução quando você faz uma aplicação será que literalmente será que 1214 é literalmente uma metade do caminho nessa revolução não não literalmente literal simbólico mas as regras das parábolas requerem que você vai de literal para simbólico simbólico seria a aplicação 21 de julho seria literalmente metade do caminho 1863 literalmente metade do caminho e mais um através dos 220 que tem a ver com restauração 1798 isso nos leva para 1794 220 literalmente metade do caminho na história de uma revolução você tem então metade do caminho literalmente em todas essas histórias que estão que estão sendo aplicadas através das regras de ensino de parábolas 21 de julho literalmente 1863 literalmente metade do caminho e o que essas histórias nos permitem fazer é ter uma compreensão mais profunda de 11 de setembro até 2019 cobrindo duas dispensações a dispensação da chuva temporada da chuva seródia ela abrande essas duas dispensações descreve isso de maneira externa como uma história de revoluções e no final dessas revoluções isso acaba com uma ditadura 1799 era estabelecimento de Napoleão como ditador então a história da revolução que acaba numa ditadura também a guerra civil nos Estados Unidos é uma outra maneira de falar de revolução e acabou no assassino de Abraham Lincoln e o Andrew Johnson sendo estabelecido então todo esse assunto da história de 1863 é nos leva por 1863 como história do decreto unical mas também vemos que isso é nos dado no contexto de uma revolução que acontece dentro dos Estados Unidos Estado e Igreja se juntando como resultado desse conflito interno então essa história da guerra civil americana é muito mais complexa e ela se em relação à Igreja e Estado mas ela acontece no contexto de uma revolução americana entre Norte e Sul um conflito a gente foi então para um estudo mais profundo sobre as revoluções na história a gente tem algumas revoluções específicas a revolução francesa a revolução alemã a revolução russa então francês alemã e russa e também a guerra civil americana uma revolução e também a revolução americana dos anos 1700 a gente juntou os estudos dessas cinco histórias a revolução francesa em duas partes e combinada ela nos dá um padrão repetido que nos diz o que devemos esperar em nossa revolução dos nossos dias acabou nosso tempo para essa apresentação e nós vamos ter um intervalo breve a gente vai encerrar com oração logo vamos voltar e vamos completar concluir o nosso estudo a nossa revisão desses períodos de revolução estou principalmente discutindo as suas aplicações vamos nos ajoelhar querido Pai Celeste obrigado Senhor pelas bênçãos obrigado que podemos nos reunir através de fundos diferentes distantes o Senhor sabe do perigo pelo qual nós estamos passando o Senhor fez tudo para nos deixar preparados para preparados para essa viagem eu oro Senhor que possamos ser disposto para carregar a cruz que para a glória do seu reino para que as pessoas possam enxergar seu caráter e que possam encontrar salvação para que essa fada que estamos carregando não é grande demais oramos pelas almas que estão fracos na fé e aqueles que ainda hão de se juntar mas que estão já próximos para ouvir essa mensagem que seja a nossa responsabilidade que a gente não seja nenhuma pedra de tropeço para eles eu oro que que tenhamos esse amor esse amor que foi nos dado através da mensagem do Clamo da Meia-Noite que possamos reconhecer nossa responsabilidade oro que possamos confiar nessas linhas oro no nome de Jesus amém do Clamo do Clamo do Clamo Obrigado.